Música Mas eu vou tentar uma palavra dos céus para o seu coração Uma palavra que venceu no meu espírito, como o Espírito de Deus vai lá no meu espírito E Deus colocará algo no meu coração muito forte essa noite Superando o começo do Jesus Música Deus vai criar uma situação para que eles possam ver que Deus é Deus na sua vida Música Aquilo que Deus determinou se na sua família Não é o homem da terra que possa tirar aquilo que Deus determinou se na sua família Só você que acredita nisso Que ela te abandona o que Deus vai ter Música Se você for fiel ao teu Deus no teu começo, no infronto será recompensado o teu Música A Bíblia diz ser fiel até a morte da tiaia coroa Música Música Só você que acredita aqui hoje Que ela vai descomplicar a sua vida e pegará-se que a faz falta de banho Música 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 Música